Música Steve Brax, nosso amigo do dia Timornean, devemos o apoio para a Timorneia Luta sobre a fronteira marítima para a Austrália. Steve Moss agora assume relacanar nosso representante especial do governo de Austrália para negociações e desenvolvimento Greater Sunrise. Harold Mitchell, amigo do dia Timornean, devemos o apoio para a Timor-Leste na luta sobre a fronteira marítima para a Austrália. Soro Mutuné, hallo e espírito amigável, solidária no cordial teves. Líder histórico, Cairala San Angusmao, aproveita Soro Mutuné, o povo Timor-Leste de Naran agradece a amigo na entoluné, a ser minha dedicação e comitamento no apoio para a Timor-Leste na luta sobre a fronteira marítima para a Austrália. Amigo na entoluné, se simu con decoração o Grau Orden de Timor-Leste. Equipo Cobertura, GEMEN.